Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria mostrar pra vocês a minha fruta a fruta do milagre que eu tenho aqui no vazinho um vazinho pequeno aí pessoal ela mesmo tem um porte pequeno pra ela estar nesse porte aqui demora 4 anos pessoal que é no tempo que ela está produzindo desde a semente até esse tamanho que ela está aqui ela demora 4 anos olha aqui as florzinhas dela começando a florir aí é um bem pequenininho que dá mais de um pouquinho só ela é uma é um arbusto na verdade no máximo acho que não passa de um metro e meio mais ou menos acho que não passa disso é muitos anos pra ficar com um metro demora bastante tempo é pessoal mas ela tem uma frutinha que ela tem uma curiosidade nela por isso que ela é chamada de fruta do milagre que ela tem na fruta dela ela tem uma propriedade que chama miraculina e você provando essa fruta você pode comer um limão que você não sente muito o amargo dele e é muito legal eu comprei ela por causa disso ela tem essa curiosidade não é nem porque ela é produtiva que ela vai encher de frutas aqui não mas é porque ela tem essa curiosidade aí pessoal e é muito legal né você poder chupar um limão sem nem precisar de açúcar mas olha aí ó tá aí ela vai entrou em produção logo logo vai ter um frutinho pra mostrar pra vocês aí pessoal e é isso aí pessoal fiquem com Deus curtam o vídeo aí e até os próximos vídeos fiquem com Deus 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 fiquem com Deus